Música Como recuperar um defunto com Jéssica Como recuperar um defunto em meia hora? É tipo isso, né? Se vira nos 30 Eu tô que não consigo abrir o olho, ela tá maquiando um defunto Um defunto Mas já já vai transformar a bruxinha em princesa, né, Jéssica? Com certeza Fácil Não é problema pra gente, né? É fácil, porque vai talentosa demais Tchau, gente Vou voltar só pronta, tá? Que vocês não tão merecendo Música 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 Vai me chamar, Lu? Deixa eu esconder um pouquinho Vai esconder o que essa beleza? Em busca da foto perfeita Eu quero só mais uma na diagonal agora pra pegar a faixa, sabe? Só mais uma Mas, tá lá É, eu te falei, mas eu acho que rola uma aqui Música Música Oi, dia 2 Na verdade o dia já começou há um tempo Mas foi tão corrido pra chegar pra Fendi Que foi o primeiro de Sili Que a gente Só parou pra falar com vocês agora mesmo O segundo de Sili que é Pucci Tô a caminho Tô chegando É lá naquela bagunça ali Mas é tanto trânsito que a gente para e vai a Fendi E vocês vão com a gente Partiu de Sili Pucci Tchau Tchau Música Tá chegando na presentation do cavalo A chefia aqui vai explicar o que é uma presentation Presentation é quando eles têm a coleção pronta pra vocês verem Sem ser no desfile Exato Então o cavalo Eles deixam todas as roupas expostas Aqui A mesma vergonha que eu tenho de fazer snap em público É que eu tenho de falar que falou atrás de mim Que é bastante diferente Olha que lindo esse lugar Eu nem sei se você vai ficar aqui Reaqueci Reaqueci A gente vai ver a coleção nova do cavalo Que tá toda exposta Música A gente tá na presentation do cavalo Roberto Cavalo Então tem todas as peças da coleção nova expostas nesse lugar Maravilhoso Mostrou esse lugar Nossa esse teto Esse lustro Aí tem aqueles vestidos que a gente já filmou na entrada E aqui dentro eles dividiram em preto e branco Claro e escuro né Porque não é só preto e branco Tem essas coisas maravilhosas Com rosas brancas Vocês entenderam que não tem cheiro O cheiro dessas rosas E o lado de lá O que vocês vão ver também tem imagem A gente vai filmar O lado de cá É branco O lado de lá preto Com as rosas vermelhas E o lado de cá Todo clarinho Com as rosas brancas E o cheiro dessas rosas Eu acho que eu quero esse aqui Olha isso A situação da pessoa São que horas Lu agora? Sei lá Seis? Seis Seis? Cinco? Seis? Eu só comi uma banana hoje O dia inteiro Uma banana Só pra vocês entenderem a realidade Vou sentar pra almoçar Descansar um pouquinho Acabei abrindo mão de algumas coisas da agenda hoje E depois tem festa da Bulgari E festa da Moschino Então não sei o que eu vou começar a fazer Porque eu já tô morrendo E a Lu vai descansar, vai editar esse vídeo Entendeu? Sim Jesus Tá tudo bem? E aí tá viva a Lu? Sêmea É só o segundo dia É só o segundo dia É só o segundo dia Não lembro disso não Não lembro disso não Se eu não voltar com o vídeo da noite depois Aqui eu me despeço E voltamos amanhã do terceiro dia Boa noite Espero que vocês estejam pulando muito carnaval por aí Viu? Porque aqui a gente só tá pulando pra correr do frio São os únicos saltinhos que a gente dá Beijo Eu vou almoçar às seis da tarde Tchau Aqui Tá filmando? Tá Pronta Olha o nosso cabelo babado Babado Vestido babado Look de hoje babado Vestido da Skaz Vocês já vão saber, né? Cabelo da Gé Vou voltar o arroba aí da Gé Pra vocês O vestido da Skaz E o casaco é letar Já bota, não dá pra ver As joias são Bia E eu tô indo pro jantar da Búlgari E depois Festa da Moschino Depois eu morro Brincadeira, mas É isso Queria conseguir mostrar Talvez no espelho do quarto eu consiga Deixa eu tentar Tchan Olha lá Dá pra ver meu look melhor, ó Gente, é o melhor que eu consigo fazer Nenhuma das minhas Luísas estão comigo agora Então paciência, tá? É o que tem para hoje Fui Porque eu tô atrasada Dá uma saidinha Porque a pessoa tá solteira A pessoa não tá morta A outra luz tá melhor, Gé A gente não tá A gente tá prejudicada nessa luz aqui, ó Nessa luz aqui Eu quero botar, inclusive, na minha casa Mostrar pros meus arquitetos A pessoa tá sozinha Eu tenho que olhar pra cá, né? Isso A pessoa tá sozinha A pessoa tá em Mileno Entendeu? Os italianotucci É assim que fala? Sim Os italianotucci aí Entendeu? Eu vou lá mandiarei uma pasta Tomarei um vino Falei tudo errado Tudo bem, né? O que importa é ser feliz E tudo oposto Tudo oposto Partiu Búlgari primeiro Depois Moschino E eu não volto mais hoje A gente se vê de novo Amanhã Aí eu conto como foram as festas, tá bom? Beijo Até o meu terceiro dia de Milão Fashion Week Tchau 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 Tchau